O que você poderia deixar uma mensagem de 20 anos para vocês, aos que a gente trouxe agora? Esse ano de 2017 para nós, o Mato Brasileiro do Censo foi um ano todo especial, porque a gente celebrou 40 anos de criação do nosso Estado, e agora na última quarta-feira desse ano especial, nós tivemos a graça então de ter oficialmente a padroeira para esse Estado tão jovem, tão cheio de garra e de religiosidade. Nós somos um povo religioso, então desejo um bom final de ano a todos, e desejo um ano de 2018 repleto das bênçãos de Deus pela intercessão de nosso Senhor. Obrigado.